Hoje eu vou ensinar a fazer um revólver com acendedor de fogão Você vai precisar só de um tubinho de plástico com uma tampa O tubinho de plástico tem que encaixar na tampa sem rosca Tem que ser de encaixe simples Você vai precisar de uma pistola de cola quente De um pouco de álcool De alguma coisa pontuda para furar a tampa E um pedacinho de pano para ajudar Agora eu vou usar esse negócio pontudo aqui Para furar a tampinha do plástico e fazer ela encaixar aqui dentro Encaixou Então agora eu vou usar essa cola quente para colar a tampinha aqui Agora que você já colou bem a tampinha no acendedor de fogão Tem que molhar um pouquinho o pano com álcool Passar aqui dentro do tubinho Não precisa passar muito álcool Se você passar muito álcool você corre o risco de queimar sua mão Coloca aqui Pode esperar um pouco É bom secar a mão para a mão não ficar suja de álcool Mas vídeo como esse aqui você encontra no Manual do Mundo É bom secar a mão não ficar suja de álcool Mas vídeo como esse aqui você encontra no Manual do Mundo Mas vídeo como esse aqui você encontra no Manual do Mundo É bom secar a mão não ficar suja de álcool